Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E hoje mais um novo Digimon que eu venho apresentar pra vocês. Apesar que a gente já meio que tem o conhecimento desse Digimon faz algum tempo, graças ao bichinho virtual que vai ser lançado e tudo mais, ele ganhou um perfil no livro de referências só agora. Então eu vou estar apresentando esse Digimon pra vocês com descrição e tudo mais. Então o Cernomon galera, só deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. Então bora começar pelos detalhes básicos sobre o Cernomon galera. O Cernomon é um Digimon muito forte, a começar pelo fato de que ele é o resultado de uma fusão de dois Digimons do nível Mega. Então ele é um Digimon acima do Mega, com certeza. A fusão é entre o Pinocimon e a Hydramon, né? Então por que uma fusão entre esses dois Digimons, que inclusive são do atributo vírus e são do mal muitas vezes, resultaria em um Digimon servo, que parece um deus, algo do tipo, e inclusive tem o atributo data. Não dá bem pra entender, mas é como o Digimon funciona, né? Essa fusão acontece, esse Digimon surge, pelo menos por enquanto, essa é a primeira transformação pra se chegar nele, né? E são Digimons da natureza, se vocês pensarem bem. O Hidramon é um Digimon que parece uma Hidra de cipós e árvores e plantas venenosas. E no caso do Pinocimon, ele normalmente é uma Mega pra Digimons da natureza, como árvores, ele é feito de madeira. Então eles chegaram em um Digimon da natureza extremamente poderoso, de certa forma, né? Sernumon, então, é um Digimon do nível Mega, do tipo Fera Sagrada, que é bem importante pra todos aqueles que conhecem as quatro Feras Sagradas, por exemplo. Ele tem o mesmo tipo daqueles Digimons. E ele tem o atributo data, né? Que é um atributo diferente dos Digimons que se fundem pra formá-lo. Mesmo assim, bem interessante, porque um Digimon do atributo data, ele pode ser do bem como ele pode ser do mal, depende das escolhas dele. Então, mesmo assim, a gente pode ter um Digimon que vá mais pro lado dessa fusão, quem sabe, né? Então, de aparência, ele lembra um cervo, algo do tipo, bem focado em natureza e também, de certa forma, focado em música. Se vocês prestarem atenção, os chifres dele e também aquelas coisas que crescem do lado dele, são todos parecidos com instrumentos musicais. Isso é bem importante pra ele, são das partes mais importantes desse Digimon, sem dúvidas. E, fora isso, ele tem plantas e folhas e galhos e partes de árvore, tudo no corpo dele, porque ele representa muito bem a natureza, né? Pra um Digimon super poderoso, que é muito incrível. Além disso, vocês devem reparar que ele tem anéis sagrados. Ele tem, pelo menos, quatro anéis sagrados nas pernas, né? Um pra cada perna. Significa que ele deve ter muito poder sagrado também, pra um Digimon acima do Mega. Bem incrível, né? Então, o nome dele, galera, Cernumon, de onde vem? Vem de Cernunnos, aparentemente. Cernunnos é um deus céltico que representa a natureza, né? E coisas parecidas. Então, faz sentido que ele tenha esse nome. É um nome que fica bem legal pra ele, né? Ele sendo um cervo, por exemplo. E ele, com certeza, é um deus da natureza do mundo digital muito poderoso. Agora que a gente conhece ele melhor, vamos pra descrição dele. Sou só eu ou esse Digimon lembra bastante os Cernas de Pokémon? Eles são muito parecidos, o que é bem legal. É um estilo de monstro que sempre fica super interessante em qualquer mídia. Primeira parte da descrição dele diz que ele é um Digimon fera sagrada, que é visto pelas florestas e vales e campos do mundo digital desde tempos antigos. Quando eles falam tempos antigos, normalmente é muito antigamente mesmo, né? E faz sentido como um Digimon desse tipo, né? É dito, então, que ele tem instrumentos musicais que parecem com tubos que crescem dos chifres, que crescem do lado do corpo dele, né? E por aí vai. E que ele consegue tocar muitas músicas diferentes utilizando esses instrumentos musicais do corpo dele. Inclusive é dito que ele tem uma natureza muito pacífica, normalmente. E ele gosta de tocar músicas bonitas junto com Digimons pássaros que pousam nos chifres dele, né? Que são enormes. Ele provavelmente é um Digimon muito grande e sagrado também, né? Porém, é dito que ele também pode emitir sons super altos de aviso e pra tentar ferir seus oponentes, pra punir qualquer intruso de florestas ou Digimons perigosos que aparecerem, obviamente que devem ser ataques musicais muito, muito poderosos e sagrados também. Mas, a gente continua. É dito, então, que o Ser No Mon tem o poder pra completamente transformar a Terra onde ele estiver. Não interessa onde ele estiver. Então ele toca música, né? E essa música que ele toca, né? Talvez alguma coisa céltica, né? Que tem a ver com a inspiração que usaram pra criação dele. Ele faz com que vegetação cresça, nasça, surja, mesmo nos piores lugares do mundo digital. Lugares destruídos, queimados e por aí vai, né? Então, bem interessante. Ele tem essa habilidade de fazer crescer nova natureza. Bem interessante, né? Bem coisa de Deus mesmo. É dito também que ele gosta de oferecer sons, músicas, né? Em meio que uma oração a Digimons das florestas e campos que tenham morrido recentemente por qualquer que seja o motivo, talvez amigos dele e por aí vai. E até ele tem habilidade para fazer com que esses Digimons renasçam como novas Digitamas, como novos ovos de Digimon. Esse tipo de poder de fazer Digimons renascerem é muito, extremamente raro, galera. É coisa que o Anubi Mon faz, a Valkyrie Mon faz também, se eu não me engano. Mas são muito poucos e esse Cernomon aparentemente tem esse tipo de habilidade também. Então, muito, muito sagrado e importante mesmo, né? E daí é dito que o Cernomon é um Digimon sagrado, que ele luta para que a regeneração das florestas aconteça e para que aqueles que foram mortos e destruídos e derrotados consigam descansar e renascer tranquilamente. E esse tipo de coisa. Então, muito interessante, né? E a gente se pergunta mais uma vez como que uma fusão de Pinocchmon com Hidramon fez surgir esse Digimon, mas provavelmente ele surge de outras maneiras também, galera. E agora, então, falando sobre as habilidades nomeadas desse Digimon superpoderoso, ele tem duas principais. A primeira das duas é chamada de Celtic Bind. Nessa habilidade, ele usa os instrumentos musicais pelo corpo dele para criar, emitir um som ou ruído extremamente alto, ensurdecedor, né? Que, obviamente, vai afastar e até destruir seus oponentes. Provavelmente deve ser muito forte e deve ter até poder sagrado, se vocês pensarem bem. E a segunda habilidade é chamada de Scattergorm Glass. Nessa habilidade, ele usa a cauda dele, que é uma cauda gigante, feita de folhas e galhos. Parece até um pedaço de árvore gigante. E ele usa isso, ele balança com toda a força para cortar e destruir completamente seus oponentes. Lembrando, o Digimon acima do Mega, com certeza, apesar de ser um ataque bem simples e básico, deve ser muito forte. E faz sentido, né? Para um Digimon que representa a natureza de uma maneira pacífica. Muito legal. Então, galera, esse foi o Cernumon. Bem legal estar trazendo as informações desse Digimon para vocês, finalmente. Porque, como eu disse, ele já foi revelado faz bastante tempo, quando eles mostraram um novo Virtual Pet, lá e por aí vai. Porém, eles não tinham adicionado ele ao livro de referências ainda. Eles estavam esperando a época certa com o lançamento das coisas. E agora, finalmente, a gente tem muito mais detalhes sobre esse Digimon tão incrível. É um Digimon super legal. Eu acho que ele provavelmente se encaixa em várias linhas evolutivas diferentes, que vão ficar melhores ainda. Mas eu quero saber o que vocês acharam do Cernumon. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui Digescolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti